Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos falar de uma das rações mais baratas do mercado brasileiro e se tratando de ração prêmio especial. Aquela ração que além de ser barata, tá sempre em promoção. Além de estar em promoção, você sempre pode ganhar um brinde se comprar ela. Muita gente me escreveu e comenta, professor, eu acho que essa ração é tão ruim, por isso que ela vive em promoção, por isso que sempre tem brinde quando a gente vai comprar ela. Você entra no site da Pet Love, tá ela em promoção. Você entra no teu e-mail, se tu faz compra na Pet Love, vem propaganda dela em promoção, brinde. Resumindo, eles não sabem mais o que fazer pra te vender essa ração. E não é uma vez ou outra, tu olha e parece que o ano inteiro essa ração tá sempre em promoção e mais barata. Isso é porque ela não vende? É porque ela é ruim? Nesse vídeo eu vou falar verdades sobre a ração Nutrilus Pro, de acordo com a minha opinião. Então te prepara, assiste todo o vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Deixa o teu like pra gente poder trazer cada vez novas rações pra você. Compartilha com todo mundo, te inscreve e ativa o sininho pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. Dá uma olhada na nossa playlist. Só topzera, só topzera tu tem que ver essa playlist. A primeira coisa, tu já comprou, caiu na tentação do preço e dos brindes e comprou a Nutrilus Pro? Qual foi o resultado na prática aí com o teu cão? Comenta, porque o teu comentário pode ajudar muita gente. Pra te entender o que tá acontecendo, eu vou te mostrar um pequeno exemplo. Eu entrei no site da Pet Love e olhe o preço da ração Nutrilus Pro. 20 quilos pessoal, sacão! 20 quilos da Nutrilus Pro costuma sair R$163,90. Mas ela já estava em promoção, de 10% a menos. Daí ela já saia R$147,90. Se tu ainda fizesse a assinatura dela, tu ganhava um desconto de 19%. Eu acho que é um dos descontos das assinaturas da Pet Love maiores que existe. Tu já viu um maior que 19%? Comenta aqui. Com esse desconto a ração sai R$133,11, 20 quilos. O quilo passa a custar R$6,65. Que ração prêmio especial tu compra por R$6,65? Eu faço esse desafio. Comenta aqui qual prêmio especial tu compra por menos de R$6,65. Resumindo, é uma ração baratíssima. Mas daí, quando o milagre é demais, todo santo desconfia, não é verdade? Ou vem aquela sombra na tua mente? Será que o barato pode sair caro? E eu vou te falar agora a experiência que eu tive quando eu comprei a Nutrilus Pro. Claro, eu só falo porque eu compro. E eu comprei ela e olha aqui o vídeo completo dela. Mas eu vou te falar aqui três pontos críticos que eu percebi quando eu comprei a ração do Trilus Pro. O primeiro deles é a palatabilidade. Meu amigo, a palatabilidade dessa ração é mediana. Ou seja, não é todo cão que vai gostar dela. Pronto, falei. Cães mais exigentes e de repente até aquele mediozinho podem ter dificuldade em aceitar tranquilamente a ração do Trilus Pro. Então a palatabilidade dela não a agradou. Esse é o primeiro ponto crítico e o mais simples de todos, porque tem mais. A pelagem. Eu também percebi uma pequena queda de pelo quando eu dei a Nutrilus Pro. Não foi algo pra te assustar, mas foi uma queda que eu te confesso, não gostei. E pra finalizar, o terceiro ponto crítico é as fezes. Essa parte a ração poderia melhorar. Já fica o recado pra Nutrilus Pro pra Pet Love. Pessoal, achei o odor muito forte. Como que eu sei? Sou eu que recolho a merda toda aqui. Então eu sei. Tava um cheiro forte demais. E as fezes também ficaram mais amolecidas. Eu não cheguei na aparência ideal quando eu dei Nutrilus Pro. Eu não, né pessoal? Os cachorro, que foram eles que comeram. Sem falar que eu achei o volume muito alto de fezes. E daí eu tenho que dar a minha opinião. Te segura, eu não voltaria a comprar a ração Nutrilus Pro. Porque com a minha experiência, eu não gostei. Isso é apenas a minha opinião. E eu não sou o dono da verdade. Pra concluir, por que que eu acho que a ração Nutrilus Pro tá sempre em promoção? Sempre tem brinde? Quase te dão ela de graça. Por quê? Primeiro ponto, porque eu acho que quem compra a ração não volta a comprar. Porque pensa comigo, muita gente quer comprar a ração pelo valor. É muito barato. Então isso faz um chamativo. Ainda mais quando tem brinde. O dono do pet vai lá, compra a ração, mas vê o resultado. E daí não volta a comprar. Se fosse ao contrário, pelo preço dela, pelos brindes, pela propaganda que a Pet Love faz, meu amigo, quanta gente já não comprou e iria repetir, repetir, repetir a compra. Mas essa propaganda excessiva, essas promoções que o valor fica lá embaixo, representa, na minha opinião, que o sujeito vai, compra, cai na isca, só que depois não retorna a comprar o produto, porque não verifica uma qualidade satisfatória. E é por isso que cada vez mais ela fica em promoção. Porque quem compra uma vez, a tendência é não voltar a comprar. Então tem que aumentar a promoção, aumentar o brinde pra esse sujeito retornar. Mas será que voltam, professor? Nós estamos no Brasil. A situação aqui não tá fácil. Eu fui abastecer hoje, e quanto que tá a gasolina aqui? R$6,29. Eu tô pensando em comprar uma bicicleta, porque de carro já tá difícil de andar. E eu não tô brincando. É a mais pura verdade. Semana passada eu tava pagando R$6,00. Agora uma semana R$6,29? Pra onde isso vai ficar? Aonde isso vai parar? Nem quero saber, nem quero saber. Voltando, como as coisas estão muito difíceis, o que as pessoas fazem? Retornam às vezes pra Nutrilus Pro, pela questão financeira. E nada contra. Se a gente pudesse, a gente daria a melhor ração do mundo para o nosso pet. Mas a situação não tá fácil. Agora já vou te dar uma dica. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. As top rações boas e baratas. Esse vídeo pode te ajudar a escolher uma ração mais em conta pro teu cão, sem você baixar muito a qualidade. Aproveita e comenta aqui. Tu já usou a Nutrilus Pro? Tu gostou, não gostou? Deixa a tua opinião. O teu comentário pode ajudar muita gente. Comenta uma ração que tu conheça, que seja bom e tenha um valor mais barato. O teu comentário pode ajudar muita gente. Compartilha, porque é importante esse vídeo ser divulgado. Deixa o like pra gente poder trazer cada vez mais rações pra você. Te inscreve e ativa o sininho pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.